Olá, meninas! A nossa aulinha de hoje, eu vou ensinar pra vocês essa moreninha com esse cabelinho tonhonhõezinho, bem crespinho, tá? Então, vamos lá! Deixa eu ajeitar aqui, pra gente fazer a nossa aulinha. Vamos lá, então. Pra fazer essa moreninha de cabelo enroladinho, nós vamos usar somente o preto e o branco, tá? Esse meu pincel aqui é da Tigre, cabo vermelho, 524, número 10, tá? Pra quem quiser. Mas pode fazer com qualquer pincel. Eu coloquei aqui a minha tinta preta e minha tinta branca, tá? E é a cor que nós vamos utilizar pra fazer esse cabelinho, tá? Então, vamos lá! Somente batidinha, gente. Ó, vou batendo o meu pincel com a tinta preta. E vou fazendo essa marcação aqui, tá? Vou batendo o meu pincel com a tinta preta. Um cabelinho bem simples, mas ele fica muito bonitinho pras moreninhas. Pras pretinhas. Depois eu vou fazer uma pretinha, bem moreninha mesmo. Vou passar pra vocês a minha misturinha que eu faço. Os tons de tinta que eu uso. E... Pra gente fazer, tá? Então, vamos lá. Marcando com a tinta preta. Depois eu venho com a minha tinta branca E dou umas batidinhas Em cima da preta. Vai ficar assim. Venho com a tinta preta. Se eu achar que ficou muito branco, coloco Um pouquinho. Certo? Como eu gosto da minha com mais luz Eu coloco assim, um pouquinho mais de luz Aí vai ficar esse cabelinho lindo Aqui também, que é parte do... Do cachinho dela Vamos bater com a tinta preta E marcar tudinho Aqui tem um lacinho Marquei tudinho com a tinta preta Venho com a minha tinta branca E vou dando Umas batidinhas Pra fazer a luz Certo? Vou pôr um pouquinho mais de preto aqui Achei que ficou muito branco Beleza Aí eu pego o meu pincel filete Ou o meu pincel Fininho Um pincel bem fininho Filete, né? Venho Fazendo uns fiozinhos Eu faço assim Primeiro Eu faço assim Todinho Em volta do cabelo todo Certo? Faço assim Processozinho aqui Como se fossem Fiozinhos soltos Todinho em volta Em volta Em volta do cabelo da princesa Aí eu venho fazendo uns fiozinhos saindo Uns fiozinhos soltos saindo Do cabelinho E fica essa gracinha Para as moreninhas Olha que linda que ela fica Se eu achar Que eu quero um pouquinho mais de branco Aqui Eu pego um pouquinho mais de branco E venho dando uma luzinha Certo? Olha que linda que fica Nossa Princesinha morena Então gente Essa foi a nossa dica de hoje A nossa aulinha de hoje Curtam o nosso canal Se inscrevam no nosso canal E deixem o seu joinha Se você gostou Beijinho E aí